Boa noite galera, bora para mais uma live, live de sexta-feira, fechou na semana e hoje com o convidado que já passou por aqui, não lembro exatamente qual foi a live, isso eu acho aqui, uma das primórdias, uma das primeiras cara, quanto tempo hein, precisa fazer mais isso, live 9 cara, olha só, praticamente 200 lives depois, 289 lives depois, temos de volta aqui, Diogo Vilela Fernandes, e agora para tratar um assunto um pouco diferente né, naquela época a gente falou também de mercado de trabalho, como é que era trabalhar fora, como é que era trabalhar na Europa e tal, e agora trazendo um tema um pouco dessa mudança, como é sair de um país e ir para o outro, até para a gente abordar alguns assuntos de dificuldade que você teve no começo, etc, mas vamos deixar o papo rolar aí, bora lá, vamos começar a live 298, um bate-papo com, opa, opa, peraí, isso mesmo, 298, começar de novo, 298, bate-papo com Diogo Vilela Fernandes, da Europa para a América do Norte, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza. Boa noite galera, meu nome é Arthur Anelli, o Diogo é o nosso correspondente europeu aí, vamos assim, trazer um pouco dessa visão da Europa e como é que é lá e como é que está sendo essa transição, né, então, bora apertar ele com as perguntas. Bora aí galera, bom, eu sou o Diogo, como a galera já me introduziu, conheço essa galera aí, show de bola já faz um tempão já, um grande prazer ter trabalhado com eles já em vários projetos, né, pessoais e profissionais também, mas vamos aí, vamos aí, vamos começar com as paradas, com as perguntas aí, com os assuntos que a gente vai abordar. É, eu acho que um primeiro ponto interessante, né, que você foi uma das pessoas que ajudou a fundar o blog, né, então, lá atrás em 97, você foi, 97 não, em 2017, você foi uma das pessoas que estava na gente ali na escolha do nome, do que, como é que ia ser o conteúdo do blog, cor, logo, tudo isso, você estava envolvido, então, de certa forma, é, as pessoas que estão nos assistindo hoje, estão assistindo hoje graças a esse start, né, que a gente deu lá, então, a gente estava envolvido nisso, apesar de ter abandonado o seu filho, né, pode deixar de falar, né, criança, não, não é assim, tem que adotar, né, ainda tem pensão, ainda existe pensão hoje em dia, né, não, cara, acho que o blog pra mim foi, cara, uma das coisas, assim, que me ajudaram bastante, principalmente no momento que eu mudei pra cá, porque, cara, a gente começou, eu tava, tinha acabado de chegar na Europa, né, eu tava na febre, assim, pô, e foi uma coisa que me manteve também conectado com vocês aí, tipo, foi super positivo, mas, pô, a gente sabe que, às vezes, a rotina aqui nunca, nunca favoreceu, né, quanto a isso, começou postando vários, vários textos e querendo esquematizar, acho um sonho muito grande, eu sempre tive um sonho muito grande pro blog, pra todos os outros projetos que viriam junto com o blog, né, mas acho que aí o fuso horário, os projetos daqui, as prioridades e tal, acabaram que, meio que, fazendo, diminuir a frequência que eu tava disponível, né, pra poder estar presente. Você tocou num ponto até importante, né, o fuso horário, porque pra você é 2h45 da manhã, né? 2h45 da manhã agora. Ou seja, tem, temos que agradecer aí pra esse empenho de ficar acordado numa sexta-feira, quase sábado já, ou seja, é sábado, né? Sexta-feira, né, cara? Sexta-feira, sexta-feira não tem coronavírus, né, a gente tem que manter aí sempre a segurança. Melhor, o maior prazer, assim, é estar de novo aqui conversando sobre, sobre, cara, deixa eu falar de diversas coisas, né, mas falando aí um pouco da, de como tudo isso começou, né, como que o blog impactou na minha carreira, como que ter conhecido e ter feito parte disso, cara, ainda me considero parte disso, óbvio, impactou de uma forma positiva, extremamente positiva, né? Eu lembro que, eu lembro que, uma coisa importante, quando eu comecei a trabalhar com a empresa lá em Portugal, cara, o blog fazia a maior propaganda do blog lá, porque a galera também falava português, né, então, era fácil de promover, de, pô, tô fazendo um blog aqui, porque também pra eles, a gente não tinha, em Portugal, naquela época, não sei agora, mas naquela época não existia nenhum blog que gerasse conteúdo em português em Portugal, né, então a gente fazia promoção também pra galera de lá, era super interessante isso. Na verdade, nem português Brasil a gente tinha, né, tinha, muito pouco, os que a gente encontravam eram blogs que estavam abandonados, descontinuados, né, ou descontinuados, nenhum blog acabou, continuou fazendo a saga, né, e até bem pouco tempo atrás, ainda existia poucos conteúdos em português, né, temos pessoas girando conteúdo, eu digo, né, verdade, verdade, verdade. Primeiro blog que, é, perdão, ué, ué. Nada, pode falar, você foi? Eu tava falando que o primeiro blog que eu realmente vi, assim, de Salesforce foi, até como meu primeiro chefe, assim, trabalho com Salesforce, pra quem não sabe, trabalho com Salesforce há, acho que sete anos e meio, e meu primeiro emprego foi Salesforce, e o cara que me incentivou, o cara que me colocou aí nos caminhos de Salesforce, pareceu um culto, né, pareceu uma seita. Cara, ele tinha um blog naquela época, é tipo isso, é tipo isso. O cara me incentivou, me colocou, tipo, várias, deu várias dicas muito boas, né, principalmente pra minha idade naquela época, e ele tinha um blog, tinha um blog com outro amigo dele, que também era um cara super, que ainda tem uma grande consultoria no Brasil e tal, e, cara, foi um dos incentivos também pra começar um projeto desse, né, porque no momento eu sentia muita falta de conteúdo que a gente precisasse no dia a dia, porque conteúdo, tem documento, tem um monte de conteúdo aí pela internet, né, mas às vezes naquela época a gente tinha vários cenários que ninguém tava falando, e era muito difícil achar alguma solução, achar alguma prática boa, né, e veio daí também uma das primeiras inspirações aí pra com o blog. Lembra o nome do blog? Lembro, Mestre Salesforce. Mestre Salesforce. Legal. O que eu ia perguntar pra você é que, já trazendo um pouco até a gente, até pro tema, quando você chegou na Europa, que você viu que não tinha blog e tudo mais, a área tava tão quente quanto aqui, tipo, na saída, e o que você viu de evolução nesse tempo que você tá aí, tipo, quanto demandas e tudo mais, no mercado? Cara, cara, vi, tipo, bastante coisa que aconteceu, assim, com o mercado europeu, assim, digo bastante coisa em Portugal e na Bélgica. Em Portugal eu vi no meio de 2017 até mais ou menos finalzinho de 2017, quando eu tava presente mesmo lá, assim, mas eu tinha muito contato com o gestor da prática da empresa naquela época e eu sabia do que tava rolando no mercado português. As coisas aqueceram muito, tinham poucas consultorias de Salesforce em Portugal naquela época, tinham poucas pessoas que tinham dinheiro pra investir na plataforma, nos projetos, né? Então, até hoje ainda os recursos ainda são bem caros, mas os projetos em casa, assim, começaram a surgir em 2018, 2019, assim, um boom de projetos lá. Tanto que hoje um dos maiores faturamentos dele, assim, são com projetos do país próprio, né? Porque Portugal, pra quem também não sabe, tem uma mão de obra mais em conta do que alguns outros países da Europa, então acaba que Portugal é considerado também como centro de desenvolvimento. Tem várias empresas que enxergam Portugal como um país positivo pra ter esse tipo de modelo, né? Então, várias empresas possuem um time de desenvolvimento, pelo menos, um time grande, assim, a gente tá falando de 200, 300 pessoas, né, num time de desenvolvimento. E, cara, eu comecei a ver isso com o Salesforce lá também, tipo, quando eu cheguei na empresa, eu fui o primeiro brasileiro que foi pra lá, né, com essa empresa de consultoria e tal, que me levou pra lá, comecei a trabalhar com essa, com a empresa que eu trabalhava na época, CGI, e, cara, a gente era, éramos nove ou dez, se não me engano. Quando eu saí, o time tava cerca de 170, 160, 170 consultores. Então, assim, num espaço de, cara, três anos, né, cresceu exponencialmente, clientes, clientes em toda, em toda a Europa, assim, tipo, então o mercado europeu aqueceu bastante. Aí, quando eu, quando eu mudei pra Bélgica também, é, comecei a trabalhar mais com a prática da Bélgica, é, tipo, geria a prática da Bélgica, aí a gente começa a ver quais são, quais são as motivações das empresas daqui, o que os caras estavam procurando, e os caras estavam muito orientados a clouds, né, tipo, pô, a galera que tinha Salesforce, já tinha meio que o core implementado. Então, a galera, imagina, a galera que tinha o core implementado, era, tipo, outra liga, já era a galera que queria implementar outras clouds, já tinha a galera que tava já com o marketing cloud, já, tipo, engatado, já quase, tipo, finalizado, já pronto pra, com uso, assim, bacana. E, aí, eles começaram a olhar pra outras clouds, né, que eles não tinham investido. Digo no geral, né, óbvio, tem vários diferentes cenários, mas, no geral, a galera já tinha sales, service, já tinha várias coisas acontecendo, e essa galera começou a evoluir as plataformas, começou a evoluir o ecossistema, e outros novos clientes começaram a surgir também, pra implementação de core, né, pra implementação do que, de projetos novos, então, acho que eu vi essa evolução aqui bem interessante. Eu não sei nem como é que era antes, né, mas a parte que eu vi a Salesforce crescendo aqui também na Bélgica, o escritório da Salesforce crescendo, vários executivos de conta, sabe, entrando pro time, super, super interessante, cara. Coisa que, tipo, consegui ver em Portugal, consegui ver na Bélgica também, foi uma experiência bacana, assim, trabalhar com os dois países. E quando você fez essa transição Brasil-Europa, qual foi a maior dificuldade que você teve? Cara, Brasil-Portugal não foi muito grande a dificuldade em questão cultural, acho que a gente tinha um nível de comunicação muito bom com o time português, excepcional, eu tive um tratamento excepcional, eu não tenho, cara, nada, nada pra reclamar da galera que me apoiou, da galera que fazia parte do meu time. Quando eu mudei pra Bélgica, tem um choque cultural, obviamente, né, o Portugal, o Brasil, mas a cultura é similar, né, tem várias coisas que a gente se entende, não só pelo idioma, mas os caras consomem bastante conteúdo brasileiro, eles, sabe, têm aquela afinidade com brasileiros. Quando eu mudei pra Bélgica, não tinha isso muito, assim, nem tem ainda, né, tem uma comunidade brasileira, mas a cultura é muito diferente, a forma que eles enxergam a vida é diferente, a rotina é diferente, então foi uma coisa que eu tive que me adaptar, assim, pra poder encaixar, sabe, tipo, encaixar no mercado. Acho que a maior dificuldade, pra ser sincero, foi montar o meu networking, a minha rede de contato, pessoas, assim, pra trocar informação do zero. Portugal, aí tem que fazer tudo do zero de novo na Bélgica. Cara, mas é o que eu gosto, sabe, tipo, é uma coisa que me move, tipo, uma coisa que me deixa feliz, assim, de conhecer pessoas novas, conhecer culturas novas, e que é a maior dificuldade que eu vou encontrar agora, também, mudando pra América do Norte, né, vai ser a mesma coisa, mesma experiência, assim, de mudar, de conhecer uma cultura nova, conhecer pessoas novas, aprender um pouco de como eles enxergam a vida, né. Como é que foi essa troca pra você? Essa troca foi algo que você já planejava? Foi algo que aconteceu numa oportunidade que é imperdível? O que leva a querer ir pro Canadá, por exemplo? Eu sempre quis ir pro Canadá, desde muito tempo, assim, desde pequeno. Na verdade, desde pequeno, meu sonho mesmo era sair fora, assim, era explorar, sabe, era, tipo, morar fora, tive muita influência, assim, da minha família, meus primos, uma base, assim, que sempre me incentivou, tipo, tá afim de ir, vai, é seu sonho, tal, vai pra cima, é, pô, estuda, não quer estudar isso, aquilo, eu sempre tive o foco em tecnologia, né, então a galera sempre me sugeriu, faz eletrônico, faz isso, tal, eu sempre quis tecnologia. Cara, graças a Deus foi o que me deu possibilidade de mudar, né, de sair do Brasil, mas o meu objetivo era só sair no começo, né, e aí eu sempre quis ir pro Canadá, comecei a pesquisar pro Canadá e tal, aí comecei a ficar meio, pô, quero ter essa experiência, quero viver lá um pouco pra entender um pouco da cultura, aí depois eu fui amadurecendo, fui mais olhando pras oportunidades, pra construir mais a base, foundation da minha carreira, assim, e aí comecei a trabalhar com seus forços, tudo isso nesse meio tempo, assim, né, comecei a trabalhar com seus forços, quando eu comecei a trabalhar com seus forços, nem tava olhando muito pro mercado, assim, tipo, pô, vou sair imediatamente, porque eu ainda tinha que terminar a faculdade, tinha várias coisas pra fazer que não podia largar, né, então eu sabia que quando eu tivesse que terminar, aí eu ia começar a ver de fato, mas cara, desde o dia zero, assim, de universidade, dia zero de, na verdade, de primeiro trabalho, eu já comecei a me conectar com a galera, mesmo que eu sabia que não ia dar nenhum fruto, né, então eu já começava a conectar com todo mundo, começava a adicionar pessoas aleatórias, assim, tipo, do mundo de seus forços, e aí fui conhecendo, cara, fui lendo sobre pessoas, fui me conectando, e aí no último ano, no primeiro mês do ano seguinte do meu término da minha faculdade, eu consegui a entrevista, né, com a empresa em Portugal, que é uma multinacional canadense, né, também foi uma coisa que me motivou, né, por já ter essa conexão com o Canadá, tipo, várias vezes eu estava quase engatilhado com o processo para mudar para lá, pela empresa, mas eu decidi pegar as oportunidades daqui mesmo, que foi oportunidade para gerir a prática da Bélgica, pô, super interessante, aprendi muito, assim, muito, não só tecnicamente, mas aprendi muito sobre o mercado belga, aprendi muito sobre como o Salesforce estava evoluindo no mercado, como o Salesforce amadureceu, qual que é o modelo de negócio dos caras, e tal, aprendi tudo isso, e foi super interessante trazer o negócio para cima, assim, a CG não tinha, não tinha ninguém de Salesforce na época, né, comecei a prática do zero, e em um, dez meses, a gente estava em oito pessoas, foi, tipo, um crescimento positivo, mas pesado, assim, foi bacana, pesado, mas foi interessante. Quando você foi para Portugal, você foi com que papel? Você chegou lá com o quê? Como admin, como consultor, como developer, como arquiteto, você chegou lá fazendo o quê? Cheguei lá como consultor técnico, technical consultant, comecei a trabalhar, o meu primeiro projeto lá foi com uma empresa francesa, uma empresa chamada Solvay, e meu papel era gerir o time de desenvolvimento da Índia. Então, a gente tinha, tinha várias, geria as atividades, né, do cliente, basicamente conversava com o cliente, fazia meio que papel de BA, assim, mas eu não precisava entender muito do negócio, porque já, a gente pegou a plataforma já implementada, então era basicamente trabalhar com melhorias, trabalhar com novos projetos e tal, então era, comecei a fazer, comecei fazendo isso, e aí quando eu mudei para a Bélgica, eu estava fazendo isso também, mas para um cliente só, de novo, e aí eu fui evoluindo, fui me interagindo mais com a CGI Bélgica, pegando mais contatos, criando mais oportunidades dentro do cliente mesmo. A ideia era sempre crescer, cara, sempre, a ideia sempre foi expandir, assim, é tipo chegar e fazer um estrago no sentido positivo, né, os caras tinham vários processos parados, coisas que dava para melhorar, a gente puxava para seus forços, jogava tudo, qualquer coisa que eu fazia era, jogava para seus forços, e aí os caras já pagavam, já tinha todas as coisas lá, disponíveis para ele, a adoção era, tipo, 100% mais fácil, assim, e aí é assim. Mas isso também. É. Uma das perguntas também que eu tinha e foi legal de ver, assim, acho que foi o meu primeiro contato, porque a gente conversava bastante, então, com as tecnologias que apareciam, Velocity, você teve acesso bem rápido, né, lembro que você já estava vendo sobre Velocity aqui, ainda era um assunto bem, assim, chegando e tudo mais, então, acho que isso é bem legal também, né, no mercado. É, cara, eu nem sei como é que está Velocity agora, ou o mercado de terceiro no Brasil, assim, como é que a galera enxerga isso agora, mas tem várias empresas, assim, que vão para soluções de terceiros, assim, para tentar salvar um pouco de dinheiro, um pouco de tempo com implementação, que às vezes pode sair muito caro e tal, e a gente teve um cenário de Velocity bem cedo, assim, que foi uma indústria que eu trabalhei bastante aqui na Europa foi de utilities, né, energia, mais energia, assim, aqui a galera não separa muito, não coloca muito junto telecom e energia, então foi mais energia mesmo, e a galera tinha dinheiro para investir, né, milhões e milhões, assim, em projetos e plataformas. A gente fez uma pergunta. A gente não está fazendo um gancho com isso que você falou de mercado e até fazendo um gancho com esse dinheiro aí, envolve quanto a empresa tem de budget. O Carlos Siqueira aqui perguntou, considerando o tamanho de Portugal e Bélgica, como você vê o mercado fora de consultoria? É, para cliente? De artigo no seu source, de maneira geral, né? Que é a questão de... Ah, cara, eu acho que Portugal teve um boom, assim, né, tipo, de dois anos para cá, pelo menos em 2019, cresceu bastante em seus esforços, assim, como base, como comunidade, sabe? Tipo, várias pessoas começaram a aparecer na comunidade, tem vários, tem alguns brasileiros também que mudaram para lá e estão tentando engajar bastante seus esforços lá no país. Na Bélgica, na Bélgica eu vejo menos, na Bélgica eu vejo menos, mas eu acredito que a Bélgica também está há um ou dois anos atrás de Portugal, como o Brasil está há alguns anos na frente, em questão de dimensão mesmo, em questão, também a gente tem muita gente aí que trabalha com o seu... Fazendo um ajunte aqui, o Carlos falou também, é profissional, né? Como é que está a expansão para os profissionais, ao invés de também a adoção da empresa? Ah, para os profissionais, cara, para os profissionais eu acho que posso estar, estou falando agora, assim, com base no que eu sei de alguns meses atrás, pelo menos do ano de 2019, mas eu sei que a procura por profissionais de seus esforços ainda estava muito alta. você viu pelos números que a gente teve na minha outra empresa, o quanto cresceu em dois anos, em quase três anos, de 10 funcionários a 170 funcionários. Então, a procura continua muito grande para diversos perfis, para pessoas que fazem trabalho mais funcional, mais declarativo, ou para pessoas mais técnicas também. Eu sei que consultorias grandes agora também estão entrando no jogo lá, com o PwC, várias outras consultorias estão montando times, ou já tem times grandes. Eu sei que essas consultorias, a PwC, por exemplo, adquiriu uma consultoria própria de seus esforços, com 30, 40 funcionários. Então, os caras estão fazendo isso, sabe? Uma consultoria boa, que já tem o mercado, o modelo de negócio estruturado, vai lá e absorve, e aí já pega, inclusive, a carteira de cliente daquela consultoria, mais do que os caras já têm. Então, tipo, mais ou menos foi essa dinâmica que o mercado, a impressão que eu tenho agora, não estou lá presente, mas essa é a impressão que eu tenho no momento. Fazendo também um gancho com o Romulo, ele perguntou como é que era, quando você foi para lá, como é que era a questão de pagamento mesmo, de money. Apesar que provavelmente muda muito, né? Faz três anos, né, que você está na Europa. Agora deve ter aumentado um pouco. Nesse ponto, eu posso até dar um pouco da minha visão, porque meio que eu fui para a Europa, inclusive, e fiquei lá um pouco com o Diogo e fui na intenção de trabalhar e tudo mais. Acho legal trazer essa visão, porque isso foi uma descoberta meio que para mim, porque a gente pensa, lógico, que a gente vai lá e o salário vai ser enorme e tudo mais, e na Europa eu acredito que funciona um pouco diferente. o Diogo pode me corrigir em qualquer momento que eu estiver falando besteira, mas diferente de outros lugares que a gente vai ganhando remunerações altas, independente do custo de vida que a gente tem, na Europa eles costumam meio que ter uma base ali que vai ser o custo de vida do país. Então ele vai pegar o custo de vida do país e vai montar um salário ali de dinheiro que você precisa e o resto vão ser aumentos em benefícios. Então você vai ganhar um carro bacana, você vai ter vários tipos de auxílios com serviços públicos, digamos assim, então hospital e outros planos, e isso vai crescendo muito conforme você sobe de cargo, o salário, óbvio, cresce, mas não exponencialmente assim, nossa, dobrei o salário. Então isso na Europa eu acho que é bem característico da Europa, nos Estados Unidos eu já acho que é um pouco diferente, apesar de ter lá os números dos Estados Unidos, aí já é outra coisa, e no Brasil também é um pouco diferente. Os salários são bem diferentes, assim, em questão de números, né, acho que o salário na Europa, dependendo do país, óbvio, se comparar Portugal com a Bélgica, Bélgica tem o salário mais alto, mas tem as taxas muito mais altas, mas na Bélgica tem mais benefício, em Portugal tem menos benefício, então sabe, tipo, aqui os caras dão carro, lá os caras não dão carro, e também é uma coisa opcional, mas virou uma coisa que todas as empresas fazem, então acaba que faz parte do pacote, né, como o VT, o VR, não sei nem se é obrigatório, né, uma coisa que, pelo que eu lembrava era opcional, mas que todo mundo oferece para fazer o pacote atrativo, para fazer com que o pacote fique maior, né, e, mas o que a galera às vezes interpreta errado é que, pô, você está ganhando em euro, você vai ganhar muito mais, você vai ganhar, sei lá, sabe, você vai ter uma diferença brutal em questão de limpo, né, do que você recebe limpo, mas não é uma verdade, assim, você gasta em euro também, né, cara, você gasta com moradia, você gasta você gasta com compra do mês, você gasta com diversão, você gasta com aprendizado, você gasta com tudo, né, cara, e o salário por ser uma quantidade menor, óbvio, os produtos também são mais baratos, é, cara, acho que é relativo, sabe, tipo, se você pensar, o único problema é que o salário mínimo do Brasil, e o salário base, assim, é muito baixo, né, mas se o salário fosse um pouquinho mais alto, ia ser equivalente, porque é o que a gente, é o que a gente gasta aqui, sabe, tipo, também, se pensar em porcentagem, sem pensar em moeda, se pensar em porcentagem, é mais ou menos o que a gente paga, só que o problema é que a diferença, para você receber um salário de 10, 15, 20 mil, 30 mil, a gente está falando de deputado, hoje está falando de, sabe, de cargos, assim, que já são cargos de confiança, sendo que aqui, a diferença é que um gestor e um, e um, e um, é, um consultor, ou um funcionário que responde para esse gestor, não tem uma diferença tão grande, não tem esse degrau tão grande que a gente vê, que a gente, pelo menos, eu pelo menos vi aí no Brasil, né, acho que isso foi uma diferença que eu, que eu pude notar. É, o Carlos falou que todo, todo o meu contato é com pessoas, pessoas de consultoria prestando serviço para o resto do mundo devido a baixo custo de mão de obra em Portugal. É, isso é uma verdade, cara, isso é uma verdade, Portugal tem uma, cara, se comparar com a Europa, a mão de obra em Portugal é um terço do que seria na Bélgica, por exemplo, um terço não, cara, um, um quinto, mais ou menos, né, do, do, do que seria, do que seria aqui. Só que a realidade, isso, isso é se você trabalhar para uma empresa de fora, né, se você trabalhar para uma empresa local, aí não vai ser a mesma realidade, né, então é mais ou menos essa, essa analogia. E, mas em termos de valores, era quantos euros que você recebia quando você chegou lá? Ah, depende, vai depender muito do contrato, né, quando você recebeu, quando você quando, eu não sei como eu estou fazendo agora, atualmente 2020, mas na época, quando eu fui para lá, eu trabalhava como se fosse um PJ, né, tipo, não era PJ, porque não tinha uma empresa, como se fosse pessoa física que podia emitir nota, né, e aí depende do, depende muito da consultoria, as horas variam entre cento, não hora, né, mas o dia varia entre cento e cinquenta, cento e setenta, duzentos euros por dia, alguma coisa assim, não sei como é que está, como é que está agora, né. Mas aí, o que era atrativo é que no primeiro ano eu não pagava, eu não pagava imposto, né, então aí já forma-se, por exemplo, se o meu salário fosse três mil e quinhentos, quatro mil euros limpos no primeiro ano em Portugal, era muito confortável, né, e aí o que foi para mim interessante foi quando eu mudei, em Portugal, mudei para a Bélgica, tinha essa vantagem e aí também, por estar fora, a empresa pagava moradia, então, sabe, tipo, eram benefícios interessantes para a minha, para a gestão dos meus gastos, né. Boa. E quando você pensa agora, então, olhando já para o Canadá, né, o que você pensa que vai ser o maior desafio quando você chegar lá e, além do frio, obviamente, vai congelar seu cérebro, o que mais você pensa? Cara, o frio vai ser definitivamente uma coisa para acostumar. Não vê sol já não é mais um problema, né, porque você já não vê sol mesmo, então, vai ser elas por elas, mas a temperatura vai mudar bastante, mas fora o clima, o que que você vê de maior impacto assim que você vai, imagina que você já vai sofrer quando chegar lá, né. Ah, acho que uma das maiores dificuldades, assim, que eu vou ter, que não é uma coisa incomum, porque é uma coisa que eu passo aqui também, mas já, cara, já acostumei a lidar com isso, é por conta do idioma, né, eu vou estar mudando para uma província que é a única província que fala francês, então, esse seria aí, talvez, o maior das dificuldades, fora também a outra que eu mencionei, que é montado zero, né, essa rede de contato. Cara, a gente está falando bastante do profissional, claro, né, porque tem um foco, a gente está com esse foco, mas tem um desafio também pessoal, né, que é de os meus amigos, assim, eu tenho um grande amigo lá no Canadá que vai estar no começo, assim, eu vou ficar com ele, inclusive, morar com ele, inclusive, mas montar a sua rede social de amigos novamente, sendo que todos os meus amigos estão, tipo, um continente de distância, é também um dos fatores que é complicado, assim. Eu não tenho problema com isso, porque eu gosto de conhecer pessoas, me comunicar e tal, vocês me conhecem, mas eu curto, cara. É, cara, eu curto, porque é uma coisa que te traz muito, agrega bastante no que você pode aprender com as pessoas, né, com o que cada pessoa viveu e em questão cultural também é super interessante. Trabalhar aqui na Bélgica foi muito bom, porque é um país central, tem o parlamento europeu, galera de toda a Europa vem para cá, então foi uma das coisas que eu mais gostei e foi também uma das coisas que me incentivaram a tomar a decisão de Montreal, porque também é uma cidade que tem a mesma característica, então, para mim, sendo também um dos maiores desafios, também é uma coisa que me motiva e também é uma coisa que eu estou, assim, tipo, looking forward to. Mas essa mudança para lá não é mais pela CGI, né? Você já abandonou a CGI. Não. Abandonei a CGI, cara. Abandonei a CGI por conta de, assim, a CGI é uma empresa muito grande, né, é uma consultoria canadense, né, como eu já falei, ela trabalha com várias tecnologias, tem várias frentes, uma empresa de 80, 90 mil funcionários aí global, mas eu queria estar mais envolvido, talvez, com aquele perfil de consultoria menor, onde eu tenha, mais oportunidade de crescimento, mas não em questão, assim, pô, posição, sabe, é mais em questão de estar exposto a vários projetos em um curto período de tempo, porque eu tive uma experiência muito boa na CGI, óbvio, em questão de carreira, de posição, assim, exponencial, mas o que eu queria mesmo era estar exposto a vários projetos no período menor de tempo possível, e trabalhando com esse tipo de empresa, a gente tem essa possibilidade, né, então, geralmente, uma média, assim, dos projetos que cada pessoa, cada arquiteto, ou cada BA, assim, dependendo do perfil, toca, é cerca de 8, 10 projetos, né, projetos de mais de 500 horas, assim, tipo, óbvio que você vai estar sempre delegando boa parte das horas, né, o seu papel vai ser mais relacionamento, mais decisão, solução e tal, mas você vai estar exposto, cara, a vários, isso é o que eu gosto, né, óbvio, tô falando no meu, na minha visão, vai estar exposto a várias soluções, a vários tipos de clientes, indústrias, isso que é uma coisa que me faz, assim, realizado trabalhando com o seu esforço. Eu sei que a pessoa não chegou lá ainda, mas vai ser, quando você estiver lá, você vai ter essa informação mais clara, mas como que você vê o mercado lá já, não sei se você tem essa visão, se você, falando com as pessoas, você já tem essa visão, em termos de demandas por profissionais, por admin, por dev, por arquiteto? Cara, eu não sei te dizer, se eu te dissesse com certeza agora eu estaria mentindo, mas eu sei que, eu vou falar da minha empresa, né, vou falar do que a gente tem vivenciado, que eu tenho visto, embora eu não esteja agora gerindo a prática como eu estava na CG aqui, né, mas eu sei que a procura continua para perfis técnicos, como sempre, né, acho que o desenvolvimento está sempre em alta, principalmente com o seu esforço sempre evoluindo, né, em questão da plataforma, assim. Eu sei que a gente tem procurado também, empresa inclusive, pessoas que têm bastante experiência, né, para poder, para fazer a tomada de decisão ser mais rápida. Cara, porque se a gente parar para pensar, o modelo de negócio que a gente tem é de produzir o máximo de horas possíveis, que é um modelo de negócio de várias outras consultorias também, e se a gente tem experiência para tomar a decisão mais correta aos nossos olhos no determinado momento, salva muito tempo, né, então, procurando perfis experientes é definitivamente um ponto que a galera está seguindo, pelo que eu ouço também, pelo que eu ouço das discussões com a Salesforce, que é um caminho também que a Bélgica começou a seguir, porque, cara, quem trabalha com o Salesforce já com certeza pegou algum projeto que as práticas não foram as melhores, ou que faltou coisa que poderia ter resolvido ali um cenário ou outro, então, as pessoas querem evitar esse tipo de coisa num projeto, numa implementação gigantesca, né, às vezes dá até dó, você pega um cliente e você, a sua recomendação é, cara, vamos refazer do zero, né, vamos pegar o projeto e começar de novo, então, acho que é uma coisa que a Salesforce também está querendo evitar, inclusive, eu tive uma conversa com o meu chefe e ele comentou que a Salesforce está mudando também a forma que eles veem os parceiros, né, a forma que eles vão organizar conhecimento entre cada parceiro, mais por agora cloud, mais por cenário, mais por, sabe, tipo, tudo que for possível de, 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 measure, né, sei lá como fala, contar, mensurar, mas é, acho que é uma coisa positiva também, né, que vai trazer mais esses profissionais, assim, experientes para a procura, né, acho que essa vai ser a procura. E aí na, na, na Bélgica, ou na Europa, de modo geral, você vê que a demanda pro profissional acabou encolhendo ou diminuindo por conta da pandemia, ou você acha que não fica perfeito? Ah, cara, eu sei que, eu sei que aconteceu um, um período, assim, de, no período de abril, abril, junho, várias empresas tiveram aí os, 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 os layoffs, né, dos funcionários, eu sei que a procura está voltando, a procura volta porque os clientes também estão voltando com os projetos, né, mas para ser bem sincero, eu não estou ouvindo muito, assim, que as empresas voltaram, pô, cortamos 25% da empresa, vamos recontratar de novo agora, em setembro, que está abrindo de novo, não estou ouvindo, não estou ouvindo isso, isso acontecer aqui, mas eu também posso te falar que eu não estou tão por dentro, por eu estar já trabalhando para, para o pessoal lá do Canadá e estar envolvido, assim, diretamente com eles, então meu trabalho, assim, é 100% para eles, então pode ser que esteja mudando, assim, mas pelo que eu estou ouvindo, vai, vai ter um período aí que a gente pode esperar que vai ser lento, né, para, 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 para voltar ao que estava, não sei quanto tempo vai demorar, mas eu acho que não vai ser, assim, é, tão rápido. Alguma pergunta, Arthur? Não, claro, acho que é isso aí, dá para a gente fazer, marcar outro já, para como se estiver lá na, fazer a visão de lá, de dentro mesmo, já voltando ao normal. Um pouquinho, com capa de neve, com a lareira ligada. Isso aí, não, se você quiser logo logo, eu também não sei quando é que vai, quando é que isso vai acontecer, porque está tudo fechado, né, a gente entende, tem que entender também o lado do, do governo, dos caras também, mas quando isso acontecer, de certeza, a gente vai marcar uma outra live aí para falar mais, e, bah, se tudo der certo, também vou ter já um, um entendimento melhor do mercado de lá, da, da, para ser também bem, bem honesto contigo, super excepcional, as pessoas que eu já conheci, né, do mercado, trataram super bem, deram suporte, todo suporte necessário, a distância, então eu fico imaginando aí que, é, quando eu chegar lá também vai ser bem interessante, é, é o que eu estou esperando. É, fazendo então uma última pergunta aí, para fechar o papo, você precisou de uma adaptação para o trabalho remoto, ou para você foi algo que foi tranquilo, como é que foi isso, porque aí, quando você estava na Bélgica, você ia todos os dias para o escritório, encontrava com as pessoas, e de repente você passou a trampar de casa para o outro lado, praticamente, do mundo, né, então, como é que foi isso, como é que foi essa mudança? Pesado, 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 cara, porque, bom, você trabalhou, vocês trabalhavam na moto aí já há um tempo, né, já tinha meio que essa mentalidade, eu sou, eu ia para o escritório sempre, trabalhava às vezes um dia por semana, né, de casa e tal, normal, mas eu sempre fui muito de contato, então, para mim, quando mudou 100%, 100% remoto, 100% trabalhando para o Canadá, cara, com o fuso, mas ter essa disciplina, comecei do zero, né, pandemia, de repente eu tenho que me adaptar, de repente o meu processo do visto também está tudo acontecendo ao mesmo tempo, de repente isso, aquilo, e, cara, ainda tem que ser produtivo, cara, foi um desafio muito grande, e aí o que eu comecei a fazer foi mais entender qual era a minha dinâmica de trabalho, acho que foi, eu comecei daí, e eu tive também um ponto positivo que o meu, eu tenho um time também de desenvolvimento, a gente tem um time na Algéria, e tem um time também na Índia, eu trabalho com bastante com o time da Algéria, excepcional, e a gente está num fuso de uma hora só de diferença, né, então, quando a gente tem, quando eu tenho tarefa de desenvolvimento para passar para eles, ou uma discussão de solução, para um briefing, qualquer coisa que seja, não tem esse choque tão grande, né, mas quando geralmente as minhas reuniões, todo o meu contato com o cliente, é sempre no fuso de lá, então eu tive que alinhar bastante isso com a minha disciplina de work from home, e passado o quê? Cinco meses agora, eu já estou um pouquinho mais confortável, desde o começo. É, depois tem hora que chegar lá e ter que entrar no fuso de novo, né? É, é, mas... Jogou um volta rapidão. Ah, mas... Mas o... É, mas é tranquilo, mas para mim o fuso, assim, não é nem um... Óbvio, seria um problema, talvez, se a gente não estivesse no meio de uma pandemia, né, porque eu não, óbvio que eu evitei sair, evitei fazer um monte de coisa, né, nesse tempo que eu estou em quarentena, e inclusive trabalhando remoto, então, para mim, já, ok, não tem opção, vamos fazer isso funcionar da melhor forma possível, né, então eu acabo não ficando com aquela segunda voz na cabeça, pô, eu queria estar fazendo aquilo, ou estou trabalhando, estou trabalhando até nove, dez horas da noite, no fuso normal, num horário normal, é, não consigo aproveitar o que está rolando lá fora, não senti isso porque aconteceu justamente no período da pandemia, né, então... Foi um benefício, né? Foi um benefício, é, foi um benefício, está sendo aí uma pedra no sapato para... para andar a mudança, né, para acontecer essa mudança para lá direto, mas provavelmente eu vou precisar passar no Brasil e esperar o Canadá abrir, então talvez seja isso sem nada. Tudo bem aqui. Tá tudo bem aqui. É, deve estar, deve estar, ouve dizer, ouve dizer. É, não vou nem manifestar sobre. Cara, eu queria, de verdade, agradecer muito pelo seu tempo, eu sei que são mais de três horas da manhã aí, e apesar do seu fuso estar meio confuso, eu acho que vale a pena medir esse esforço, né? Eu sei que não é a dor. E acho que vale, sem dúvida nenhuma, quando você chegar lá, a gente vai fazer um bate-papo de novo, trazer como é que é, já olhando para o novo mundo, né, olhando o mundo ao contrário, lá de cima, olhando para cá, e é isso. Com certeza, cara. Ah, quando eu chegar lá, quando eu chegar lá, a gente vai fazer isso. Vai ser interessante, ter trabalhado aí em três continentes diferentes, no seu esforço. Quando você chegar lá, você pode começar a pesquisar Austrália, né, para daí de novo e tudo. Ou para a tarde. Mas beleza, eu agradeço bastante a atenção de vocês e o carinho de sempre, e a gente vai sempre aí se mantendo atualizado. É isso? Obrigadão, boa noite. Boa noite, pessoal. A gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Tchau, tchau. É isso aí.